A ti, o que? Esta canção E o que? Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração De amor a sonhar Minha linda sem igual Salve o teu carnaval O nosso Vem cá aqui pertinho Convidados especiais aqui gente Quando eu disser Vocês gritam bem alto, tá? Quem tá gostando do carnaval? Eu! E quem tá gostando do carnaval da TV Nova? Eu! Muito bem, então a gente que tá gostando Todo mundo que tá aí em casa tá gostando também Vai aonde pra onde agora ainda? Cidade Itabajara com o Eric Tá tendo encontro de maracatus e ele tá conversando ali Com uma pessoa especial, quem será? Então enquanto o Eric vai lá, puxa o nosso boquinho Bora! Bora o boquinho do estúdio! Ei! Dá um bom Tá tendo um bom E aí